Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança para mais uma live. Estava com saudade de vocês, hein? Férias e mais férias. E agora a gente voltou aqui no formato tradicional que você já conhece e com um convidado ilustre. Estamos começando o ano em 2024. Nós vamos falar de muitos assuntos, mas o tema da live é a primeira pergunta que eu faço aqui para o Jean Val Elan, que já esteve aqui no meu canal e foi um sucesso. E quando nós abordamos esse assunto relacionado à psique humana, ao espírito humano e muito mais do que a alma humana, o que tem por cima dessas nuvens aí, o que tem nesse universo, são perguntas que sempre permeiam as gerações humanas. E a gente vai falar sobre isso. Como eu sei que o meu público, a maioria dele é um público cristão, dividindo-se entre evangélicos e católicos, né? Porque é o próprio espelho da sociedade brasileira. Nós também vamos abordar um pouquinho sobre essas questões, até porque, como eu falei agora há pouco, 2024, o ano começando, e o que nós podemos esperar? Jean, muito obrigado por ter aceito o meu convite mais uma vez. O título da live é 2024, 2024, estamos no começo do ano. E aí, meu amigo, o que podemos esperar de 2024? E eu vou além, hein? O que podemos esperar do futuro? O meu fraternal cumprimento a você e a todo o seu público, todos os nossos irmãos e irmãs que se conectam aí no teu circuito, no circuito do teu programa, minha saudação fraternal. Dizer da minha alegria de novamente estarmos aqui aqui ancorados na sensatez, no equilíbrio, com o que você dirige esse processo de reflexão conjunto. Muito grato, admiro bastante. Obrigado. Claro, devo dizer. E assim, o futuro que nos aguarda, ele é complicado. Na perspectiva da mitologia, talvez uma das mais remotas que existe, a mitologia nórdica, mas que parece ser moderna, porque dela só se tem aquilo que a Grã-Bretanha deixou sobrar na destruição terrível, que no século XV, XVI e XVII, a Grã-Bretanha impôs à Escócia, destruiu tudo que era praços dessa mitologia, lá existe uma lógica que, ainda que seja ocidental, nós ocidentais não temos usado, pelo menos ao longo desses milênios todos, na perspectiva de compreender o que vem, ou seja, o futuro. Na mitologia nórdica, o principal deus é Orlok, não é nenhum dos três da Trimurt, comparando com outras tríades das mitologias. Não, a mitologia nórdica já se situa Orlok, como sendo aquele que entendeu os problemas dos seres que, antes dele, haviam já caído na criação, e ele estabeleceu a chamada teia quântica da vida, que se chama WERD, e criou três normas, WERD, Verdandi e Skull, ou Skull, e a cada uma dessas três entidades ele dividiu o conhecimento que ele tinha e sumiu. Essas nornes, ou esses nornes, então, ficaram com essas habilidades, e os deuses, então, começaram a compreender que o destino deles era testido por essas nornes. E a primeira, WERD, ela aparece sempre como se olhando para trás, porque ela registra tudo o que já aconteceu. Vivendre, ela é a nornes do presente, que tenta ver aquilo que WERD joga para ela, o que é que ela pode fazer no momento. Skull é a que olha para o futuro, dizendo o quê? Como a regra principal da WERD é o que sai de um ser humano para ele retorna, ou dizendo de forma diferente, o que sai de um ser para ele retorna, ser humano é coisa muito recente. Então, tudo que URD, a primeira nornes, registrou, tem que ser administrado no presente da vida de cada ser, e o que vai acontecer sempre terá relação com o passado, então, por isso que quando a gente fala em seta do tempo na visão ocidental, a gente traça uma linha, nessa linha o passado sempre parece estar para trás, o futuro para frente, o momento presente é um ponto na linha. Mas essa definição, ela é muito frágil. Na visão oriental, a seta do tempo é uma roda, é um círculo, porque tudo volta a se repetir, e isso aqui é bem mais rico, e tanto é que a astrologia chinesa, que é também antiquíssima, ela se apoia exatamente nessa questão de que se já houve no passado, vai vir no futuro. Então, nós, ocidentais, somos e estamos muito ligados à questão da fé profética, ou seja, a gente divida a questão das profecias no âmbito judaico-cristão, a gente vê o futuro, pensa logo em profecia, mas a gente não sabe, mas essas profecias, elas apenas seguem as normas da teia URD, e as normas lá atrás já... Mas assim, por que eu estou dizendo isso? Porque o que nos espera na frente é exatamente o passado que já foi vivido pela humanidade. São ciclos. Como a astrologia chinesa, e não devemos chamar astrologia chinesa, já que é coisa lá mais complexa do que a simples disposição de astros do céu, que determina isso e aquilo no nascimento de cada um, a astrologia chinesa não vai por aí, vai pela repercussão de ciclos. Então, nessa perspectiva, nós estamos realmente entrando num padrão temporal em que os choques de realidade em todos os campos da vida, todos nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, nos nossos receios, nossos temores, nossas alegrias, nossas expectativas, nossas crenças, as nossas certezas, as nossas verdades, tudo isso vai ser abalado. Absolutamente tudo. A maneira como os humanos vivem, a própria definição do que chamamos de ser humano, porque o transumanismo já está em curso, ou seja, o humano tendo turbinado por uma série de questões da evolução da tecnologia que não se pode impedir, já está acontecendo. Então, o futuro que nos espera, ele é tremendamente enigmático. Por quê? Porque ele traz soluções para os problemas jamais solucionados em todos os limites dos campos de conhecimento humano. Física, química, biologia, psicologia, a nossa cegueira em relação ao que é a consciência humana, ao nível espiritual. Então, são sempre situações que virão, mas depois de uma distopia generalizada, em todas as expectativas daquilo que a gente esperava que viesse a acontecer e não acontecer de bom, e daquilo que a gente esperava que iria acontecer de ruim e ainda não aconteceu, mas que acontecerá. O ruim aí são os problemas ambientais, os choques de realidade que a gente vai ter com diversas revelações que a vida irá fornecer e não autoridade de governo tal ou qual dizer que isso é verdade, aquilo não é verdade. Então, concluindo e fechando essa primeira parte, o que de bom existir no futuro existirá se nós, humanos, produzirmos o bem? Porque a natureza não produz o bem, a natureza é impessoal, é violenta, é espécie, é comendo espécie, é o mais forte, ferrando o mais fraco. Nunca houve intervenção divina e nem haverá para transformar o inferno em selo em 24 horas ou de uma hora para outra, isso não existe. As melhores opções das crenças das pessoas, tipo, ah, Jesus está chegando, serei arrebatado. Você sabe o que diabo significa ser arrebatado? É algo horrível. A gente vai falar daqui a pouco, a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, a turma diz, oh, que maravilha, pessoal, isso não é bom. Então, nós amamos uns aos outros, nós somos mamíferos, nos realizamos na nossa relação de bem-estar também de quem a gente ama. Então, assim, não tem como você ser arrebatado e se insipir bem em algum lugar se alguém que você ama ficou lá na porcaria do inferno que você estava. Isso é de uma irresponsabilidade teológica, psíquica e espiritual formidável. São irresponsabilidades formidáveis que a crença religiosa meio simplória terminou produzindo na gente, desde o fato da gente transformar Deus em mordomo dos nossos caprichos e pensar que tudo que a gente quer Ele faz. Isso é meio complicado, mas assim, nós rodamos o nosso psiquismo da maneira que fomos acostumados, mas esses choques de realidade que virão irão nos convidar a um processo de reeducação, de um novo planejamento, nós vamos ter que jogar fora algumas coisas que sempre acreditamos, vamos ter que começar, tentar refletir, aprender novos, novas perspectivas, novas possibilidades. Enfim, não vai ser um momento agradável, porque, infelizmente, nós não estamos preparados nem para o momento presente, da maneira como vivemos. E olha que isso já está ultrapassado há muito tempo, quanto mais para o que virá, porque é um pouquinho diferente. Algumas coisas me marcaram em sua resposta profunda, e eu peço aqui para a minha audiência que preste bastante atenção nas entrelinhas desse nosso convidado, do Jean Baouelan, que traz muitas informações. Jean, você disse que a natureza, lógico, é impessoal, e que você prefere a questão da história cíclica, né? Então, a humanidade está colhendo agora o que ela plantou lá atrás. E nós estamos observando através das notícias, porque já passamos, né? Tipo, a nossa geração aqui, mais recente, estudamos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, lógico que você relatou coisas lá de mil, dois mil anos atrás, mas ficando aqui um pouco mais nesse século, século passado, era para nós, humanidade, termos aprendido respeitar o nosso irmão, respeitar o nosso vizinho. E o que a gente vê em pleno século XXI, eu não vou nem nominar nação, não vou nem nominar o país, porque já é outro problema. Se eu fizer isso aqui, a plataforma me pune, e até mesmo a nossa audiência pune. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tivemos duas grandes guerras, estamos na atualidade com várias outras guerras, e cada um querendo dominar o outro. Então, a colheita não vai ser boa. Existem três psicólogos húngaros, aliás, búlgaros, Axel, Palf e Kekeks, que na revista Inteligência, em inglês, há uns bons 15 anos atrás, são cinco ou seis páginas, eles resolveram definir um conceito o mais supremo, o mais simples, o mais complexo possível, para a palavra estupidez. e eles passaram esses três psicólogos durante três páginas, mostrando que o melhor conceito que se aplica ao entendimento do que seria estupidez é o que nós poderíamos chamar de ignorância confiante. É quando você não sabe nada de um assunto, mas você confia naquilo que você pensa, que sabe, e quando você não sabe pilotar um avião e se mete a pilotar, a tragédia é inevitável. Então, a vida é muito mais complexa do que um Boeing 747, e a gente nasce, entra em campo, já se vê na cabine de um piloto, que é o nosso corpo, é o nosso eu existindo, e a gente vai para a aventura, para o empirismo total, e ninguém nos ensina as regras do jogo, ninguém sabe como fazer isso. Ou seja, se esta vida foi bem encomendada como sendo um presente ou uma dádiva para nós, alguém esqueceu de preparar o manual de operações, de esclarecimento, porque nós somos totalmente ignorantes, e para piorar tudo, ao invés de a gente procurar romper os padrões da nossa ignorância, buscando conhecimento e tentando construir o esclarecimento na compreensão livre e adulta do conhecimento adquirido, a gente ainda não fez isso e ainda inventou essa coisa chamada fé, crença, que faz com que você não busque conhecimento e quem busca conhecimento, o Giordano Bruno que o diga, a igreja católica matava tudo que era filósofo, e não é só a igreja católica, todas as religiões liquidam com os status que perguntam, que tentam pensar, porque manter a ignorância confiante dos crentes nas resoluções fáceis que as religiões ofertam é o padrão da vida terrestre durante milênios. Óbvio que isso não tem como acabar bem. Uma etapa assim vivida por quase 100% de seres humanos, todos com o sorriso da ignorância confiante, achando que estão dando um show mais especial, porque acreditam que fulaninho sentado no trono vai resolver os problemas que eu, Rogério, tenho para resolver, criados ou não corrimos. Então, sim, não é a perspectiva simples que a gente diz, ah, a semeadura livre é colheita e obrigatória, então a gente agora vai colher os resultados de um passado acumulado. Sim, óbvio que isso é real, mas não é só isso. O problema é que a gente piorou a coisa. É verdade. O pacote já era complicado e aquilo que a gente criou como sendo uma possível solução para diminuir o problema da vida, que era, entre aspas, o que as religiões propunham, terminou piorando. e o choque agora é muito complicado. Torno a dizer. Já falei isso em outras oportunidades, por isso que eu falei aqui o torno a dizer, mas talvez aqui seja a primeira vez no seu programa, o que me refiro a isso. Na época da pandemia, eu me recordo muito bem de um momento em que o Papa Francisco, corajosamente, já que ninguém podia ir à missa, ele, então, foi para a Praça de São Pedro e sozinho, com a praça totalmente vazia, mas dele, rezou lá a missa, que para ele é importante, e para os católicos também, e em algum momento da história, ele estava falando e disse, não, não, vamos ter fé em Deus, que ele haverá de nos ajudar. Aí parou. Porque, assim, o ajudar, que ele queria dizer, era Deus acabar com a pandemia. Mas Deus não acaba com a pandemia. Nunca acabou com a pandemia. São dezenas que já ocorreram na história humana. E aí o Papa disse, vamos confiar que Deus irá resolver tudo oportunamente. Ele próprio disse, que não era naquele instante, era um dia, era um dia quando a pandemia acabou. Então, assim, a própria fé das ilustres personagens que estão à frente das elites religiosas, eles apenas ainda existem porque a ignorância confiante dos fiéis fica escutando isso atrás de que isso os console, os motive aí adiante, ainda que revele exatamente a falência e o fracasso do método da fé simplória que transfere para Deus santos, espíritos, extraterrestres e todo mundo responsabilidades que nos são próprias. É como se a gente pudesse temear só um monte de besteira e querer que Deus irresponsavelmente no final faça tudo direitinho para terminar bem. Só em filme hollywoodiano as coisas acabam bem. Na vida, não. Como a gente estava falando antes, como a gente morre, a gente não vê o fim do filme, a gente sai com a sensação de que está tudo acabando bem. Bom, já que você falou em Deus, falou do Papa, eu quero direcionar um pouco aqui a nossa conversa. Então, já que eu também abordei, a maioria do povo brasileiro é cristão e segue a Bíblia. então, nos seus estudos, nas suas pesquisas, nas suas visões, nas suas interpretações, nas suas reflexões, quem é o Deus da Bíblia? Quem é Jesus Cristo? Isso aí demanda tempo. É, vamos lá. Mas assim, a Bíblia, muito claramente, o que é? A Bíblia é um conjunto de 73 livros, 46 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, somado das 73 livros que a gente conhece. E esses 46 livros... A Bíblia Católica, e na Bíblia Evangélica, já são outros, já teve aí a separação. É, mas inclusive para o protestantismo, de uma forma em geral, esses 73 livros são o que todos os cristãos, independente de catolicismo, protestantismo, ortodoxismo, anglicanismo, eles tomam como sendo a ponte primordial que surgiu no século IV, quando o cristianismo de religião perseguida pelo Império Romano passou a ser a religião oficial do Império Romano, quando ela se transformou em catolicismo. Então, todos os livros escritos em grego, hebraico, arabaico, foram traduzidos para o latim, que é a língua oficial do Império Romano. Então, esse corpo de 73 livros surgiu no século IV, no ano 382 a 386, quando Jerônimo assim definiu. E qual é a questão? Até essa data que eu me refiro aqui, século IV, não existia os tais, entre aspas, livros referentes ao futuro, vamos assim dizer, aquilo que o Império Romano queria que fosse considerado como o antes e depois do Império Romano ter abraçado a religião cristã e transformado em católica. Então, qual o problema? Até esse momento aí, o Deus dos 46 livros que terminaram entrando para a tradição católica, apostólica, como sendo o Antigo Testamento da Bíblia, porque, na verdade, o que é que Jerônimo fez? Jerônimo pegou no século IV, depois de Cristo, algo que se chamava Septuaginta, que era uma versão feita no início, no final do século III, século II a.C., por 70 tábios judeus que viviam em Alexandria e, nessa época, traduziram do hebraico e do aramaico para o grego, que era a língua mais importante, toda a tradição dos hebreus e dos judeus. Então, no século II a.C., existia Septuaginta com 47 livros e, cinco séculos depois disso, Jerônimo, na época da transição para o catolicismo, pegou essa Septuaginta, tirou o livro de Enoque, preste bem atenção, e, dos 47, menos o de Enoque, os 46 livros, Jerônimo transformou no Antigo Testamento. Por que ele fez isso? Por quê? Porque Damas, o bispo romano e outros bispos do século IV queriam sumir com o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia era o Deus dos judeus. E, agora, a religião era romana, era europeia, não era mais do Oriente Médio, e eles queriam um novo Deus. E que novo Deus eles criaram? Não foi o Deus de Jesus, não. O Deus do catolicismo não é o de Jesus. É o Deus criado no concílio de Niceia, em 325 depois de Cristo, quando o mito da Santíssima Trindade foi inventado nesse concílio. Por que é que esse mito foi inventado? O Império Romano precisava resolver dois problemas para transformar o cristianismo numa religião de bandidos na religião oficial do Império Romano agora. Ele precisava diminuir o aspecto judaico do homem Jesus e precisava sumir com o Deus da Bíblia dos judeus, Tepto Aginta, porque era muito estranho para o pensamento romano. Então, o mito da Santíssima Trindade foi criado para resolver esses dois problemas. No ano 325, no concílio de Niceia, o bispo Ário propôs a tese de que Jesus era só um ser humano que agiu de forma divina. E todos os demais bispos foram a favor não do arianismo, mas do trinitarismo, que era a criação da trindade romana, mas não podia ser uma trindade igual a astria de celta hindu, tinha que ser a Santíssima Trindade. Então, o que é que fizeram? Criaram um Deus que ninguém até hoje do catolicismo conseguiu explicar o que é e o quem é, disseram que Jesus não era mais um ser humano, Jesus era igual a Deus, ou seja, colocaram a figura do filho na Santíssima Trindade e pegaram o Espírito Santo, que é um conceito que vinha dos discursos de Jesus, mas Jesus não falava em Espírito Santo, falava do paráclito, que pode ser entendido como Espírito da Verdade e também Espírito Santo, se alguém quiser. Então, a igreja, quando criou isso aqui, Fernando, criou uma memória encobridora para que os romanos, a partir de então, cultuassem o Deus da Santíssima Trindade, esquecendo o Deus estranho ao qual Jesus chamava de Abba, que era a figura estranhíssima de Javé. Então, concluindo, para devolver a palavra, no Espiritismo, eu mesmo, na minha juventura, várias vezes, Espíritos falavam, não, Jesus, quando abria a boca para falar de Deus, estava falando de Deus incognossível, não era o Deus dos judeus. Isso está errado. Os Espíritos diziam isso, os Espíritos que fizeram Espiritismo, tem um vierres cristão, católico, protestante, e os primeiros espíritas, quando Kardec fez a codificação, em primeiro se tornou espírita, ex-católicos e ex-protestantes, então, essa coisa meio que invadiu, a fé cristã invadiu o Espiritismo, porque, em nenhuma hipótese, Jesus parece ter se referido a nenhum outro tipo de Deus incognossível. o tempo inteiro, estava falando com o aba dele, ou seja, o ter que o havia enviado, e, em se levando a sério o que o cristianismo defende, todas as profecias durante os últimos dois mil anos que esse tal ser usava profetas para anunciar a vinda de Jesus, e se Jesus veio, então, Jesus estava falando com esse ser que o anunciou através dos profetas, e esse ser é Javé. E na quinta-feira santa, quando ele disse Deus, ou Abba, me livra desse cálice e escuta um sonoro não, esse não não era de um Deus incognossível, é do tal Deus Javé, o Deus estranho da Bíblia, que resolveu dizer não a Jesus e que ele tinha que ser crucificado, porque ele havia desobedecido a ele. Javé anunciou durante milênios que o Messias dele seria superpoderoso e iria fazer com que os judeus fossem levados a uma condição de domínio mundial para que, assim, o império de Javé, do domínio sobre os humanos, pudesse ser novamente estabelecido na Terra, coisa que ele havia perdido desde a época de Adão e Eva. O livro de Enoch, que foi retirado da Bíblia e explica tudo isso. Me falou mais de Enoch também, viu, Jean, o pessoal que eu pedi. Jesus fez o quê? Jesus não cumpriu isso. Usou os seus superpoderes para ajudar os mais fracos, os doentes, os aleijados, como se dizendo a Javé, eu não vou usar os meus poderes, eu não estou conseguindo fazer isso. E nem os familiares de Jesus gostavam disso, cobravam dele, cadê, rapaz? Você não vai se assumir como sendo supermessias? E o evangelho mostra isso em diversas passagens. Os próprios pais dos apóstolos perguntavam a Jesus, Jesus, quando você for assumir o seu papel de governante, meu filho vai ser ministro de que pasto? Aí Jesus dizia, meu reino não é deste mundo. Então, assim, a gente vê o que está no evangelho, mas não compreende. Então, sob essa perspectiva, sim, o Deus ao qual Jesus se referia e que a Bíblia descreve é esta figura estranha que não tem nada de Deus, mas assim foi chamado pelos judeus e as religiões que surgiram a partir da Bíblia chamam de Deus. Mas não é o Deus incognoscivo, é o Criador. É isso que eu tento explicar nos meus livros. Falando de Enoch, é isso. Enoch é outra figura difícil de ser compreendida com o olhar simplório que nós humanos da atualidade costumamos emprestar ao passado, porque a gente parte de um pressuposto absurdamente equivocado de que as coisas lá atrás eram iguais às que nós observamos hoje e não eram. E a Bíblia e todos os livros antigos falam de coisas estranhas, exatamente porque naquele tempo tinha essas coisas estranhas e hoje não tem mais. Porque entre aquele tempo e esse tempo houve um fechamento de portais e as mitologias falam disso também, em que simplesmente as coisas que antes estavam misturadas na Terra foram separadas e quem era do universo vizinho voltou para lá e ficou só ser biológico desse lado. Mas a gente não compreende isso. Pouco importa. Nesse tempo estranho, que tempo estranho? Aí a gente fala dos últimos 50 mil anos, mas em especial desde os últimos 23 mil anos, quando na tradição Kumari Kandan no sul da Índia, Shiva, um dos deuses da trimurta hindu, começou a aparecer lá para os humanos e híbridos que viviam lá e dizendo eu sou o principal deus que atua aqui na Terra, nessa mesma época, Javé ou Brahma começou a fazer a mesma coisa na região hoje próxima à Turquia. É ali que surge a história de Adão. Por quê? Porque Shiva podia criar expressões aviáginas de si mesmo, ou seja, o que nós chamamos de avatares. Taibaba, que há pouco tempo esteve na Índia, é um avatar dessa história, criado por Shiva lá atrás, só que sob o temperamento de Krishna, mas isso é outra história. Mas sob essa perspectiva, Jesus é um avatar de Vizno. E Vizno teria emprestado um avatar dele a Brahma ou a Javé pelo simples fato de que Brahma e Javé não podia criar um avatar devido ao problema da queda dele. Ele é um ser desalmado. Olha como é complexo a história. E isso foi relatado lá atrás. Então Brahma ou Javé precisava escolher um povo na Terra para fazer frente ao povo que Shiva já tinha escolhido que estava lá no sul da Índia. Isso há cerca de 23 mil anos atrás. aí quando surge a escolha de Javé por um humano chamado Adão no qual ele fez manipulação genética então Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalá, Réu, Jaré, Deenoc, Matusalém, Lamec, Noé, esses dez primeiros patriarcas do qual Enoque é o sétimo da relação formam tão somente uma relação uma descendência uma geração híbrida a partir de uma interferência que Brahma ou Javé teria feito no DNA humano ao introduzir fórmulas de poder pessoal dele. E por isso ele não podia sair dessa descendência. Então Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalá, Réu, Jaré, Enoque em sendo o sétimo patriarca desses primeiros sete, o DNA que melhor saiu frente ao que Javé queria foi Enoque. É isso que se fala. E a Bíblia diz que Enoque finalmente foi achado justo perante os olhos do Senhor. Por quê? Porque Adão foi enganado por Eva, segundo a ótica da mitologia. O primeiro filho que teve na Bíblia diz que foi Caim, o segundo Abel, aí Caim matou Abel. Essa história aqui está errada, porque o primeiro filho foi Abel, só que Abel nasceu afeminado. Aí depois surgiu Caim, aí Javé que não poderia aceitar que o primeiro filho do humano que ele escolheu, Adão, viesse com o DNA que ele não gostaria, Caim matou Abel devido a essa confusão. Olha o tamanho da confusão. Tete, o terceiro filho de Adão e É, vem sabendo disso, ficou feio da vida com Javé e não cumpriu os termos da sucessão discipular de Adão para Sete. Tanto que a Bíblia diz que só quando Enos, o terceiro patriarca, surgiu, é que o nome do criador foi louvado como sendo Deus. então assim, Enoque foi o sétimo e foi o melhor DNA devido a essa confusão que começou com Adão e Eva. Eva atrapalhou os planos de Javé na hora em que tomou uma beberagem que a tradição diz que é uma maçã, mas não, é uma ayahuasca da vida, é um floral de cannabis da vida que mexeu nos níveis de consciência e Eva despertou, passou para Adão, Adão bebeu, também despertou e não houve volta, houve uma mutação. Então, Enoque, indo agora para o nome Enoque, quando Javé viu Enoque e disse, é esse, ao que é que Javé fez? Qual é a história que a Bíblia conta de Enoque? Diz que Enoque viveu 65 anos e produziu um filho chamado Matusalém, aí, na época em que Matusalém já era adulto, apareceram dois anjos, aí dizem para Enoque que ele foi convocado pelo Senhor para ir ter na presença do Senhor. Enoque avisa a família que vai embora, aí a família de Enoque e mais um monte de gente vê Enoque saindo com os dois anjos do Senhor numa coisa que soltava fogo. Segundo a Bíblia, Enoque ficou 300 anos convivendo com Deus, 300 anos, volta, dita a Matusalém e seu filho 366 livros, e vai embora com os anjos porque Javé havia dado ordem para Enoque não morrer na terra que ele tinha uma função a fazer entre os anjos dele. então Enoque do plano de Javé foi o primeiro a ser utilizado com que objetivo? Como Javé não podia mandar um avatar dele nos moldes em que Shiva estava fazendo na Índia, nos tempos de Arapa, de Morrejodaro, toda uma história arqueológica que um dia a gente vai compreender melhor, Javé então escolheu um humano e agora foi Enoque para Enoque ser o representante dele e por isso Enoque voltou e os livros que ele editou o filho dele Matusalém representam o que, Fernando? A agenda de Javé para a humanidade, humanidade esta que ele não gostava da humanidade desde Adão e Eva, então ele queria corrigir a humanidade via Enoque, por isso que Enoque foi o primeiro a criar uma codificação e qual é o conteúdo desses livros de Enoque? O juízo final que Javé estava avisando naquela época que no futuro ele ia decretar sobre humanos e anjos porque nessa época tinha outro fator de complicação na Terra. Na própria Bíblia está escrito no livro Gênesis que nessa época os Nephilim estavam na Terra dando a entender que houve época em que os Nephilim não estavam na Terra ou seja, os Nephilim não eram terráqueos e os Nephilim na época de Jareb pai de Enoque transaram com as humanas e Javé ficou pé da vida com isso e Enlil o comandante dos Anunáques ou Nephilim também então esses anjos foram aprisionados pelos anjos de Javé ou seja, esses seres extraterrestres foram aprisionados pelos anjos de Javé e Enoque descreve tudo isso nos tais livros até o nome das figuras são mais de 200 nomes de seres extraterrestres que Enoque descreve então Enoque diz que Javé é o criador universal que ele estava marcando um juízo final para julgar humanos e esses seres e que ele iria enviar um mensageiro dele e um representante e um preposto que viria a terra em duas oportunidades então assim Enoque ele era tão importante na tal Septuaginta dos 47 livros que o Império Romano resolveu tirar Enoque da Bíblia por isso que ele não aparece na Bíblia que nós temos lugar porque ficou 46 livros no Antigo Testamento porque a figura de Enoque encobria de Jesus porque Jesus é apenas alguém que estava vindo que nasceu para confirmar o que Enoque lá atrás tinha avisado então sob essa perspectiva para me calar Enoque é o primeiro profeta ou que anunciou a agenda que nós estamos vivendo até hoje aí qual o detalhe dos 366 livros de Enoque todos sumiram durante os últimos dois mil anos ninguém falava nada de Enoque até que em 1776 James Bruce um explorador escocês encontrou pedaços de um livro de Enoque lá na Etiópia e em 1846 na biblioteca de Belgrado o professor Soklova encontrou pedaços de um outro livro de Enoque então dos 366 hoje nós temos dois livros de Enoque um que se chama O Livro de Enoque e outro que se chama O Livro dos Segredos de Enoque mas ainda assim esses dois livros mostram tudo isso que eu estou falando aqui para vocês mas a maioria foi simplesmente destruído a maioria dos livros de Enoque porque a igreja católica não queria que Enoque tivesse importância nenhuma no catolicismo já que ele foi a figura mais importante da visão hebraica compreendeu não, eu não entendi não porque eu vou ter que fazer 30 lives com você por dia durante 10 anos para poder entender mas vamos lá O Livro de Enoque você falou que são mais de três centenas e que conseguiram aí resgatar dois livros e se você é discutível que seja dois três que seja um que seja quatro que seja meia dúzia isso então essas informações a nossa audiência aqui está pegando fogo essas informações eu sei que são muitos anos de estudo que você tem e para você falar que tínhamos mais de três centenas e hoje encontraram entre aspas dois, três, quatro, cinco esse universo de informações para quem quiser estudar você oferece algum curso algum livro que tipo de literatura para aquele que está só criticando da boca para fora da minha audiência aqui então agora vamos ouvir do convidado porque tudo isso que ele está falando é baseado em estudo baseado em outros livros que cabem a você que cabem a nós estudarmos para depois debatermos isso e não somente falando isso aí não tem nada a ver então eu quero saber de onde que vem todo esse conhecimento e quem quiser acompanhar esse conhecimento o que que você informa o que que você orienta tem que estudar é muito fácil que a gente ficar dizendo jogando pedra não está errado tudo bem é um direito cada um cada um diz cada um goza da da sua confiança no que pensa saber eu não estou inventando nada nem estou aqui defendendo nada eu estou só respondendo historicamente o que está disponível nos livros então de fato na hora em que você vê esses dois livros que hoje existem de Enoque mas se a pessoa é protestante ou é católica óbvio que essa pessoa vai dizer esse Enoque aí a gente não leva a sério porque a ordem das religiões é não levar Enoque a sério então assim a gente não está falando aqui para um público religioso pelo menos não é essa a minha intenção eu respeito todas as religiões a fé de cada um mas a gente aqui não está discutindo religião a gente está indo mais a fundo e nem está ofertando verdade para convencer ninguém a gente está semeando reflexão agora se você não conhece o assunto nunca leu e tem uma opinião formada se você acha que isso é razoável no sentido de lógica racionalidade aí é com você eu acho que para a gente falar sobre um assunto no mínimo a gente tem que procurar entender não é questão de acreditar se você apenas acredita respeito a sua fé então assim aqui a gente não vai praticar o viés de confirmar a fé de ninguém não é esse o objetivo pelo menos não com alguém do meu tamanho eu não tenho estatura para tanto voltando a Enoque na hora que você vê os dois livros que hoje existem e foi James Bruce e o professor Sokolov que historicamente é encontrado isso aí é história ah eu não concordo com isso ah mas é história não adianta você concordar ou não porque são fatos esses dois livros alguns os estudiosos que chamados exegetas bíblicos e algumas ramificações da teologia uma teologia mais sensata quando estuda os livros de Enoque o que é que você vê dos estudiosos eles dizem que esses dois livros devem conter boa parte das dezenas e centenas de livros de Enoque porque os livros assim chamados na época eram só o que hoje corresponde aos capítulos desses livros então no livro de Enoque do capítulo 33 ao 70 tem gente que diz que no livro de Enoque entre os versículos ou capítulos 33 e 70 esses aqui compunham o que na época era chamado do livro das parábolas de Enoque do versículo do capítulo 71 ao 90 seria o livro da astrologia porque na época não era astronomia de Enoque do 91 ao 99 seria o livro dos sonhos de Enoque ou seja sob essa perspectiva quem quiser estudar e tem diversas traduções desses dois livros diversas vai ter que estudar e vai ter que tirar a sua opinião se vai concordar ou não gostar do que lá está escrito aí não é comigo é a preferência de cada um dizer que tudo tem a ver ou nada tem a ver de novo é o ângulo é a ótica pessoal de cada um interpretação sim e no Vaticano você acredita que tem alguma coisa lá que a gente não sabe em relação ao livro de Enoque olha eu não sou dado a fé no sentido de achar isso e aquilo ou acreditar nisso ou aquilo eu procuro lidar com fatos por mais absurdos ou desagradáveis que eles possam ser eu conheço estudiosos e já li livros que afirmam que o Vaticano tem tudo isso porque o que quer acontecer vamos voltar ao século 4 depois de Cristo quando Jerônimo estava fazendo a escolha de quais dos manuscritos na língua hebraica na língua aramaica e grego iria ser escolhido por ele para ser traduzido para o romano nos chamados evangelhos canônicos ou livros canônicos e aquilo que ele não estava gostando ou achando que não seria conveniente foi considerado como sendo apócrifo essa história de evangelho canônico e apócrifo surgiu no século 4 quando Jerônimo estava fazendo isso quando Jerônimo começou a fazer isso em Roma monges que viviam no Egito no monastério de São Pacômio no ano 376 depois de Cristo estavam traduzindo para a linguagem copta diversos livros que a igreja católica agora estava mandando destruir os de Enoque inclusive então os monges porque que a gente sabe hoje mais sobre o Enoque porque os monges de São Pacômio conseguiram esconder vários papiros com diversos manuscritos na área de Nag Hammadi no Egito e isso foi no ano 376 depois de Cristo em 1945 pastores nômades na área Nag Hammadi no Egito durante a noite um frio grande aí eles iam para as cavernas e numa dessas noites eles encontraram dentro de uma caverna vários potes jarros com manuscritos lá dentro e eles começaram a fazer fogueira com esses manuscritos para esquentar a temperatura da caverna aí um dia dois dias três dias quando se aproximou do fim de semana um deles foi ao vilarejo próximo comprar mantimentos para continuar o pastoreio lá dos animais aí quando chegou na loja de um comerciante e comprou as coisas e na conversa o dono da loja descobriu que eles estavam queimando algo que havia encontrado em cavernas aí esse comerciante foi lá e comprou desses beduínos treze jogos de papiros com cinquenta e dois manuscritos que é o que conseguiu escapar as fogueiras que os caras estavam fazendo aí esses livros foram resgatados e neles estavam parte de coisas dos livros de Enoque a igreja católica ficou louca na época tentou impedir o estudo desses livros mas em 1947 foi descoberto também os manuscritos do mar morto então essas duas descobertas arqueológicas trouxeram para o conhecimento do século XX notícias que estavam escondidas há quase 1600 anos e há quase 2000 anos os essênios foram redescobertos e oficialmente aceitos divididos manuscritos do mar morto antes era só lenda então Enoque antes era só lenda os manuscritos de Nag Hammond confirmaram então ah eu não concordo com isso ah isso não tem nada a ver não tem nada a ver com o que com a busca da verdade porque isso é fato a igreja católica passou décadas impedindo a tradução desses livros mas finalmente dos anos 80 para cá isso tudo a igreja não conseguiu mais controlar ah eu sou contra isso aí tá bom então deveria ter ficado o conhecimento ter permanecido oculto para que a fé da gente continue acreditando confiantemente que aquilo que a gente acredita é verdade o nome para isso é ignorância santificada é quando você desconhece um assunto mas entroniza aquilo como sendo uma fé transforma a fé em algo sagrado para você e você só quer escutar aquilo que confirma que você acredita quando você escuta algo que não bate com isso é desagradável e o pior a pessoa que está falando é que se perde se nós relembrarmos aqui o fato de Lutero o início do protestantismo e hoje no século 21 isso é muito normal e muito bem aceito e muito bem agradecido pelos fiéis que seguem essa linha mas se não fosse entre aspas essa não digo rebelião essa reflexão esse questionamento então metade uma grande parte do segmento cristão que hoje está entre aspas pacificado não estaria aqui hoje então o Jean Valerlan está trazendo aqui algumas pontuações da história que realmente fazem esse incômodo para alguma parte da nossa audiência e outra parte da nossa audiência que está aplaudindo e assim caminha a humanidade agora voltando o Jean as pessoas querem mais informações querem mais livros inclusive eu queria saber se você está lançando algum livro e dentro dessa ignorância ou seja no sentido eu não sei eu quero aprender você tem algum lançamento de um novo livro alguma reflexão e mentalma é isso olha eu estou lançando essa semana agora está saindo hoje ontem começou a sair o chamado mentalma 4 já com esse penso são 55 54 livros lançados até agora mas durante esse ano eu tenho que lançar outros tantos antes do mentalma 4 o livro que eu lancei o nome não é agradável chama-se ignorância santificada então imagine aí a confusão mas os livros que eu produzo por isso que eu não os coloco em livraria para não ferir a fé de ninguém porque não é para todo mundo para quem quer manter a sua fé estruturada então vá para a sua religião os livros que eu produzo são para pessoas que buscam e os livros que eu produzo eu escrevo lá verifique por você mesmo eu não estou aqui defendendo nenhuma verdade nem vendendo verdade eu nem não sei se isso está certo mas está aí está disponível as palestras que eu também faço eu também digo isso ó não levem não tomem como verdade o que eu estou dizendo verifiquem vocês criem suas opiniões e eu não estou atrás de seguidores nem estou tentando criar nenhum movimento e não é esta a minha intenção então assim os livros que eu produzo não são agradáveis porque convidam o leitor a sair da zona de conforto da crença da religiosidade que mais afeta ao rebanho o meu livro não é para os livros que eu produzo certos ou errados não agradam ao rebanho são para poucos seres humanos que pretende ir mais além agora está saindo o mental uma quadra durante esse ano ainda deve vir o abismo profundo deve vir um outro chamado matrix de caos um outro sobre ontologia que é a busca da compreensão do ser ou seja são vários cação desculpa tem uma colocação do nosso internauta aqui Rodrigo Rodrigo Silva como pode alguém que diz que cristianismo é só fé mas acredita em astrologia chinesa e mitologia hindu eu vou ampliar essa pergunta aqui porque meus amigos o saber que nós temos acesso é muito complexo é muito complexo é muito complexo e não dá para resumir qualquer tipo de assunto em uma resposta simples mas eu quero explorar o conhecimento do Jean Pawellan quando as pessoas tentam simplificar você fala que cristianismo é só fé mas você acredita em mitologia hindu você acredita em astrologia chinesa aí eu vou até começar a resposta o que nós sabemos da mitologia hindu e o que nós sabemos da astrologia chinesa até porque nós aqui nesse Brasilzão terra de Santa Cruz temos aí cerca de 500 anos China e Índia 5 mil então essa reflexão eu deixo para você concluir Jean eu agradeço eu já li tudo que eu podia ler sobre mitologia não só hindu todas as mitologias que existem na terra sobre a mitologia chinesa sobre o cristianismo eu já li tudo não acredito em nenhuma das três porque eu não sou homem de fé não acredito em astrologia chinesa eu usei o exemplo da astrologia chinesa para apenas me referir a questão de ciclos de repetição não é que eu seja crente em astrologia chinesa e muito menos crente em mitologia hindu minha formação toda foi cristã Jesus como mestre ele carrega no meu coração tudo então assim se equivoca profundamente quem me vê como crente em alguma coisa se eu estou passando essa imagem peço desculpas porque não é por aí o meu problema é exatamente a feiura eu não consigo acreditar em muita coisa eu não lido com crente agora eu estudo mas se alguém que me fez a pergunta nunca leu astrologia nunca leu mitologia dá pra conversar sobre isso e me perguntar se eu sou crente ou porque eu sou crente eu não sou eu não acredito em muita coisa eu só lido com fatos certo ou errado então assim só justificando e agradecendo a oportunidade de esclarecimento o fato de eu falar repetidamente em mitologias em astrologia védica astrologia chinesa isso não quer dizer que eu acredito nisso eu estou respondendo a perguntas que me são feitas e jogo o conhecimento disponível sobre o assunto e convido quem me escuta a refletir sobre isso mas eu não estou vendendo nem convencendo você tem que dor de astrologia chinesa de mitologia isso e não é questão de acreditar ou não é questão de entre aspas você admitir possibilidades ou não e Manoel Camp diz que o intelecto humano ele vale pela sua capacidade de colecionar incertezas e não pela a boba mania que o humano tem de colecionar certezas só para ter conforto ainda que não saiba se as tais certezas de fato são reais e o ser humano ele abdicou da sua racionalidade para colecionar certezas através da fé religiosa e é por isso que eu não sou dado a fé mas respeito a maioria das pessoas que eu amo são dedicadas a fé e eu respeito profundamente e são pessoas muito melhores que eu então assim eu não estou eu não sou exemplo nem para mim mesmo na verdade você está respondendo os meus questionamentos baseado em toda a sua caminhada de estudos e tudo que você puder fazer as suas ligações neuronais com o seu estudo logicamente você aproveita aqui nesse momento e eu concluo aqui também participando dessa resposta nós temos milhares talvez milhares mesmo dezenas talvez centenas aí de milhares de livros de autores interpretando cada versículo bíblico então você que é cristão você que segue essa fé qualquer livraria que você procurar quer seja católica quer seja evangélica você vai ter aí né talvez até o Jean possa dar mais informações de milhares de livros milhares de teólogos de estudiosos interpretando cada versículo bíblico e comprovando que este é o verdadeiro e que aquele outro não é o verdadeiro e fica esse jogo ano após ano eu até criei o livro de apocalipse mais uma vez mais esse ano e passa ano e entra ano mais uma vez se fala em apocalipse eu tenho 58 anos e desde que eu me conheço por gente esse é o ano do apocalipse o mundo vai acabar agora e aí entra aquela questão do ciclo e aí eu coloco o questionamento imagine quem viveu na segunda guerra quem viveu na primeira guerra para eles era certeza absoluta que o apocalipse estava acontecendo ali quem estava no último tsunami há 15 18 anos lá do Japão falou tá aqui vai acontecer agora então o planeta terra é bem interessante nesse aspecto e aí a própria bíblia sendo interpretada por milhares de autores comprova aí o teu raciocínio né Jan perfeito e assim aonde está a verdade nós só podemos pegar um carinho ouvindo e dizer esse acontecimento é real na hora que a gente constrói mas se está profetizado e não aconteceu a profecia falhou mas não é que a profecia falhou os estudiosos de profecia dizem algo que o pensamento comum das pessoas não acompanha que o que é que eles dizem as profecias elas predispõem mas não impõem profecia é algo que alguém situado em algum lugar que consegue ver todo o processo de lá ele grita avisando para quem está caminhando aqui no processo receber um aviso profeta se a pessoa que escutou a profecia cumprir os termos da profecia no sentido de mudar de atitude a profecia então não se cumpre mas se você não valoriza a profecia e continua a ser o mesmo aí a profecia se cumpre porque profecia não é aviso bom é aviso ruim não tem profecia boa então o aviso profético que também é algo que quase ninguém entende ainda que todo mundo fala de profecia ele tem o condão de fazer com que a profecia não aconteça e aquele que recebe a notícia profeta obedece ao aviso ao vatinho que consta no aviso profético só que a gente não compreende isso a profecia é quando acontece é de fato é a profecia quando não acontece pode ser que tenha sido um aviso que foi escutado por alguém que resolveu fazer diferente por isso não levou uma cacetada da vida porque profecia é só cacetada sobre o apocalipse existe um x aí que eu não sei Fernando se você acha conveniente eu desenvolver mas qual é o detalhe é que existem muitas profecias mas como eu disse elas predispõem mas não impõem o que significa dizer que nem todas de fato se cumprem mas o que é o apocalipse o apocalipse ele foi produzido com a intenção de mostrar aos cristãos quais das profecias que foram veiculadas pelos profetas escolhidos por Javé durante os últimos dois filmes quais daquelas profetias de fato iriam acontecer e as que não aconteceriam mas isso relativo a que a vinda de Jesus ou melhor dizendo a segunda vinda de Jesus porque o apocalipse foi escrito por João apóstolo evangelista de Jesus em cem anos depois do início do século ou seja em setenta anos depois da crucificação de Jesus quando ele João já tinha perto de cem anos e como é que você vai compreender o apocalipse se você compreender o capítulo vinte e um do evangelho de João o que é que Deus tem no capítulo vinte e um do evangelho de João o fato de que a notícia de que depois da morte de Jesus João e mais seis apóstolos ou seja sete dos onze porque não eram mais doze porque Judas já havia se suicidado então sete dos onze apóstolos estavam pescando e é isso que João descreve no capítulo vinte e um do seu evangelho e joga a rede aqui e acolá e nada de pescar e quando já iam voltando desistindo um homem apareceu na margem do lago e disse pra eles ó jogue a rede ali aí eles jogaram e pescaram como nunca e trouxeram a barca na direção daquele homem pra agradecer a dica que ele havia dado só que esse homem era Jesus ressuscitado aí o próprio João conta no evangelho que ele e Pedro se jogaram nas águas e foram nadando pra chegar mais rapidamente perto de Jesus quando eles viram da barca que era Jesus enfim nessa reunião aqui depois que eles desembarcaram esses sete apóstolos e Jesus ressuscitado comeram peixe olha que o tamanho da confusão Jesus ressuscitado comendo peixe com os seus discípulos aí Pedro que em vida enchia o saco de Jesus perguntando o futuro deles quem ia ser ministro e tal pasta e agora Jesus já tinha morrido aquilo ali era Jesus ressuscitado aí Pedro agora queria saber o que seria deles aí João conta que Pedro olhou pra Jesus e disse mestre agora que tu estás investido da tua autoridade o que será de mim Pedro perguntando a Jesus aí Jesus dizia Pedro eu estou preparando um lugar para ti após a tua vida tu irás comigo aí Pedro olhava pra Jesus aí olhou pro segundo apóstolo e disse o que será deste aí Jesus percebeu que Pedro ia perguntar cada um aí João dá a entender que Jesus apontou assim para aqueles seis que estavam de um lado e João sozinho estava do outro aí Jesus teria dito vocês todos irão comigo mas Pedro percebeu que o movimento de mão do Jesus ressuscitado não envolvia a figura de João aí Pedro diz e contra ele aí aponta pra João é isso que está descrito no capítulo 21 aí Jesus ressuscitado diz uma frase enigmática pra Pedro o que importa a ti se eu quero que ele fique até que eu venha então quando Jesus diz isso e isso se espalha entre os cristãos que o Jesus ressuscitado teria dito que João ficaria vivo até que ele retornasse na sua condição de autoridade celeste isso ferrou a vida de João por quê? porque isso aí aconteceu perto do ano 37 38 depois de Cristo aliás 35 36 pelas contas que se faz no ano 50 depois de Cristo 55 todo mundo que havia convivido com Jesus em termos de apóstolo já tinha morrido menos João porque João era muito novo então João ficou sendo perseguido pelos cristãos os cristãos queriam saber o que de João quando é que Jesus ia voltar e João não sabia mas a turma dizia não mas ele disse que viria ao tempo da sua vida e João não tinha resposta para aquilo por isso que João só foi escrever o evangelho dele quando tinha 90 anos depois que Marcos Lucas e Mateus escreveram e o apocalipse 10 anos depois quando ele finalmente percebeu que Jesus não ia voltar no tempo da vida dele o apocalipse é João mostrando um momento no futuro que Jesus iria voltar e é por isso que no apocalipse acontece o que João entrou no apocalipse com o anjo de Jesus mostrando a ele que estava Javé sentado no trono e sete livros selados ou seja com as profecias feitas por Javé mas ninguém sabia dizer daqueles livros o que é que seria realmente profecia cumprida e o que seria profecia que não iria se cumprir aí João diz que só o leão da tribo de Judá aí nessa hora entra o Jesus ressuscitado na cena que João descreve no apocalipse aí pega os livros e vai abrindo os selos de cada um porque ele Jesus ressuscitado ou seja o Sofia ou Rockman é o Cristo cósmico como os espíritos chamam ele sabia de quais as profecias que Javé havia feito quais as que iriam se cumprir e as que não iriam se cumprir então fechando o apocalipse foi produzido por uma ordem do Sofia ou do Cristo cósmico ou Rockman em hebraico Sofia em grego esse epíteto e esse anjo que Sofia mandou explicou a João para João escrever no apocalipse o que é que haveria de se cumprir e em termos do que está escrito no apocalipse qual foi o antepenúltimo aviso que foi dado está nos capítulos 17, 18, 19 e 20 no apocalipse que é a queda da Babilônia ou seja a queda das duas torres do World Trade Center as visões que ali são descritas eu expliquei isso no livro Recado do Cosmo são 17 páginas que eu escrevi explicando isso a pedido desses seres que me explicaram exatamente tudo isso que eu estou explicando agora então o antepenúltimo acontecimento teria sido a queda das torres do World Trade Center por causa disso os reis da terra entrariam em guerra então Iraque e Afeganistão essa confusão toda aí que está havendo lá da Rússia com os vizinhos tudo isso seriam guerras pós o ano 2001 aí as duas testemunhas anunciariam a vinda de Jesus as duas se ferrariam e entre aspas depois de cumprida a tarefa deles finalmente o sétimo anjo toca a sétima trombeta e todos os olhos da terra virão vir por sobre as nuvens a forma cósmica de Jesus que é esta Sofia ou Roque então veja bem o Apocalipse nos seus aspectos finais ele está cabalmente demonstrado para quem tiver olhos profundos para enxergar os capítulos 17, 18 e 19 e depois o capítulo 11 quem entende isso consegue fazer a leitura do que foi o objetivo na época com que o Apocalipse foi feito com a cápsula temporal que foi lançada para o futuro e só os humanos que estivessem vivendo na época em que o Apocalipse iria acontecer poderiam compreender aquilo então quando a queda da Babilônia aconteceu ou seja a queda do World Trade Center e a fumaça ficou aparecendo lá ao longe e os marinheiros nos navios olhando para a queda da Babilônia e todo o comércio da terra parou durante os dias é isso que está descrito nos capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse depois as guerras de novo o Kran o Peganistão e o Iraque só falta realmente o sétimo anjo tocar a sétima trombeta sob essa perspectiva o Apocalipse só vai ser compreendido depois da chegada de que é o primeiro contato com seres extraterrenos então nós humanos a gente só sabe compreender ou só saberá discernir o que é e o que não é verdade depois do fato acontecer isso se a turma não inventar narrativa falsa em fake news para espalhar por aí ah do jeito que está se falando em fake news é bem provável meus amigos o papo iria longe aqui mas a gente tem um padrão aqui no nosso canal vou convidar o Jean novamente a agenda dele não é fácil mas eu vou ficar na fila e ele voltar aqui com certeza e a gente já sabe por onde a gente vai continuar o nosso assunto aqui porque eu acredito muito nessa questão a gente vai conversando aqui e vai fluir e hoje fluiu por esse viés aí Jean fica à vontade para você deixar aí os seus recados o lançamento do seu livro e a sua mensagem final só agradecer pedir desculpas porque realmente a gente termina ferindo a suscetibilidade a sensibilidade de alguém aí a live é boa aí a live é boa quando a gente desperta é bom eu peço desculpas caso tenha ferido mas não é essa a intenção não dá para fazer diferente eu não sei fique à vontade não sei que a gente estivesse vendendo verdades não é isso a gente está só semeando reflexão se serviu para alguém ótimo se não de descarga não há nenhum problema agradecer novamente a sua gentileza e sua atenção para com o meu esforço esclarecedor e dizer que estou à discussão muito obrigado até uma próxima oportunidade obrigado a você que nos assistiu até agora obrigado ao Rodrigo a assessoria do Jean por ter liberado a agenda dele e eu vou ficar aqui já incomodando o Rodrigo para ele voltar em breve o contato do Jean eu vou deixar aqui no Saiba Mais para você que queira mais informações acessar o site as informações e estar atualizado os próximos eventos que ele vai estar muito obrigado a você que nos assistiu deixa aí o seu sinal de positivo verifique se você está inscrito ou não porque a plataforma parece que você se inscreve depois ela desinscreve então vai lá e se inscreve novamente o meu canal está censurado se você puder contribuir essa é a minha chave Pix porque no século 21 o que não se pode é falar e muito menos a verdade um abraço a todos até mais tchau tchau